A Fátima descobriu que tinha intolerância à lactose há 16 anos atrás. O alerta veio depois de muitas indigestões acompanhadas de mal-estar. A partir do desconforto que eu sentia com determinados alimentos, leite, achocolatado, alguns biscoitos, sorvetes. Então isso se deu a partir dos 42 anos, quando eu comecei a perceber que alguns alimentos me causavam esse desconforto. A intolerância à lactose é uma doença cada vez mais comum, que atinge cerca de 75% da população. Ela é provocada pela incapacidade de digerir a lactose, um açúcar encontrado no leite e nos laticínios. Segundo esta médica, o problema não tem cura, mas há tratamento e não é necessário restringir os alimentos lácteos. O maior problema é o leite, mas hoje já existe leite sem lactose. Os iorgutes, coalhadas, o leite fermentado, ele tem baixo teor de lactose. Hoje já existe até o requeijão sem lactose. Quem não nasce com propensão a ter a intolerância pode adquiri-la ao longo da vida, por conta de algum problema intestinal ou após passar por alguma cirurgia. E é importante ficar atento aos seguintes sintomas, diarreia, cólicas abdominais, flatulência e abdômen distendido, náuseas e vômitos. Felizmente agora no mercado tem cada vez mais recursos, então tem sido bem mais fácil e a minha qualidade de vida melhorou bastante a partir de alguns cuidados. Legenda Adriana Zanotto